A única pessoa que vai cair aqui é você. Volta aqui! Deixa o dinheiro! Deixa o dinheiro! Deixa o dinheiro! Solta! Vaca! Não, isso daqui é por você ter esfaqueado. Esse daqui é por você ter me deixado cinco anos presa! E esse daqui é por você ter colocado droga na minha bolsa. Para! Sua vaca! Não! Não! Volta aqui! Volta aqui! Sua bandida! Essa luta só termina quando eu acabar com você, sua maldita!